Na sala de informática, viva a diversão Com a tia Carol, a professora do coração Tecnologia e comandos vamos explorar Neste mundo digital, vamos navegar Bate palmas, um, dois, três Com mouse e teclado é fácil Você vê aprendizagem e diversão Lado a lado, com a tia Carol Vamos aprender Na sala de informática, viva a diversão Com a tia Carol, a professora do coração Tecnologia e comandos vamos explorar Neste mundo digital, vamos navegar Hora da dancinha, vamos dançar Pula, pula, pula bem alto com toda alegria Na sala de informática, é pura magia Na sala de informática, viva a diversão Com a tia Carol, a professora do coração Tecnologia e comandos vamos explorar Neste mundo digital, vamos navegar Na sala de informática, viva a diversão Com a tia Carol, a professora do coração Tecnologia e comandos vamos explorar Neste mundo digital, vamos navegar Na sala de informática, viva a diversão Com a tia Carol, a professora do coração Tecnologia e comandos vamos explorar